Devido ao aumento da sobrevida e das taxas de controle local no câncer de mama nas últimas décadas, a diminuição dos riscos de efeitos adversos ao corto e ao longo prazo, secundários dos tratamentos, tem ganho grande interesse, particularmente na área da radioterapia. A diminuição da morbilidade pelos efeitos colaterais tem tido implicação direta com três diferentes etapas nesta área. A primeira delas é a evolução da radioterapia bidimensional para a radioterapia tridimensional. A segunda, a associação de métodos de imagem, como a tomografia computarizada, a ressonância magnética e a PET, o que nos permitiu cada vez mais ter uma visão espacial, quer da região a tratar, quer dos órgãos saudáveis vizinhos que devem ser protegidos. E a terceira é a era das técnicas modernas de irradiação, que começou com a chegada da radioterapia de intensidade modelada e o upgrade dos aceleradores lineares com colimadores multiláminas que permitem adaptar a irradiação ao formato dualbo usando múltiplas fechas de energia, debitados enquanto a cabeça do acelerador faz movimentos em arco. Desta forma, permite uma conformação de dos mais ajustada, com margens de segurança mais reduzidas e um maior rigor técnico. A radioterapia mamária da Fundação Chapalimó diferencia-se pelos tratamentos com aceleradores lineares de última geração, dotados de tecnologias e ferramentas que permitam a adquisição de imagens que guiam e confirman o posicionamento dualbo imediatamente antes de cada tratamento ser administrado, e de sistemas de monitorização que vigilam os movimentos durante o tratamento, sincronizando o débito da irradiação com a respiração das nossas doentes. Desta forma, alcançamos tratamentos optimizados, com diminuição de doses nos órgãos vizinhos e a consecuente diminuição de riscos de efeitos secundários. Na equipa da radioterapia, usamos esquemas de tratamento personalizados, discutidos em reunião multidisciplinar dentro da unidade de mama e baseados nas características clínicas das nossas doentes, baseados também nos pormenores biológicos, histopatológicos, de volumen, anatômicos do tumor ajustados, ajustando as áreas de tratamento ou risco local em cada caso, tal como acontece na radioterapia parcial de mama, onde se irradia o local do tumor, evitando a irradiação do resto do tecido mamário e outros órgãos. Durante estes últimos anos, a radioterapia tem procurado diminuir as doses totais prescritas, aumentando as doses por fracção com menos sessões diárias, mantendo desta forma os mesmos efeitos sob o controle local no cancro de mama. Desta técnica, se nota uma clara melhoria em frequência e intensidade dos efeitos secundários a nível superficial, como na pele, e em órgãos com maior profundidade, como o pulmão e o coração, tendência atualmente chamada como hipofraccionamento. É assim como a administração de radioterapia com esquemas de hipo e, recentemente, ultrafracionamento é aplicada de forma estándar nos nossos tratamentos, reducendo a quantidade de vezes que os doentes devem deslocar-se para a fundação para receber os tratamentos que regularmente se realizam entre uma e três semanas.